Obrigado por ter aceitado o convite para conversarmos aqui um bocadinho na BTL. Eu queria começar por lhe perguntar como é que está a ser este arranque de 2023, como é que estão a ser os primeiros meses para a Taste? A Taste está bem. O arranque de 2023 é se calhar o melhor arranque da história da empresa. É verdade que o mercado está mexendo muito e nunca julgou. No mercado do catering é unânime. Todos nós estamos a ter um fantástico arranque, melhor que 22, claramente. E como é que, a partir daí, perspectiva 2023? O resto do ano? A nossa ideia é, se não houver novidades, que alheias a nós, as nossas perspectivas são as melhores. Não só o trimestre está a ter reservas, como também existem já coisas para o futuro. A reserva com algum tempo voltou. Nós, durante 22, trabalhávamos muito sobre a reserva imediata, a 15 dias, a 10 dias, a uma semana. E agora a reserva começa a aparecer com mais tempo. O lado internacional voltou, aos poucos está a voltar. Estamos a fazer cada vez mais eventos internacionais, através das DMCs locais e internacionais, o que é importante. Temos tido um trabalho importante de promoção exterior, para tentar captar o negócio internacional e tem resultado. E, portanto, Lisboa, Portugal, Lisboa barra Portugal, está cada vez mais na moda, como destino, com as boas soluções que temos. E, portanto, as perspectivas são as melhores. Portanto, acredita que essa maleita de 22, que era as reservas tão em cima, adiar decisões quase para o último instante, está mais atenuada? Está, está, claramente, claramente. Existe, existe. Não quero com isto dizer que desapareceu, mas que sim, como disse bem, está atenuado. As coisas estão muito mais fáceis agora de acontecer. Obviamente que todo o trabalho não está facilitado, mas sim, existe aqui uma menor preocupação de a reserva cair, ou seja, de ser cancelada. E, na verdade, o mercado mudou. E a verdade é esta. Voltámos outra vez a uma atividade constante, os eventos a acontecerem com regularidade e vi bastante contentes com isto. Porque, na verdade, aqueles dois anos, que nem lhes vou chamar o nome, passaram já da nossa história. Ok. Mas acredita que... Enfim, peço desculpa, mas vou ter que voltar a esses anos para perguntar o seguinte. Se calhar não basta ter um ano muito bom como 22 para limpar tudo o que foi o lastro negativo que a pandemia deixou nas empresas da nossa área. Claro que não. Quanto tempo mais será necessário para, digamos assim, limpar... Aquela... Essa dor... Esse balanço negativo... Eu diria que... Nas contas das empresas. Entrar nos números é difícil, porque nós mantivemos a nossa atividade... Nós não mantivemos a atividade, mantivemos toda a empresa com a mesma estrutura, não parámos e mantivemos toda a máquina pronta para este momento. Retomar. Esperamos que não seja muito tempo, até porque, reparem, sinal disso, nós estamos, precisamente, a concluir um investimento grande que já tínhamos iniciado na altura do Covid. É a finalização da nova cozinha com 800 metros quadrados, que é, se calhar, das maiores cozinhas do país. Estamos também a fazer umas novas aquisições em termos de espaços de eventos. Portanto, nós estamos a preparar tudo para que isto seja o menor tempo possível. Se o mercado continuar a corresponder como está, eu acredito que, efetivamente, não vá demorar muito tempo, mas... Mas, sim, mas há que ter cuidado. Não embandeirar a arco, as coisas estão a acontecer, as coisas vão acontecendo e estar atentos aos sinais. Porque, apesar de tudo, temos uma guerra a acontecer, temos as taxas de juros que não param de subir. O poder económico do português não sabemos como é que vai estar daqui a algum tempo. Temos a defesa e essa que temos que procurar, que é o mercado internacional. Por isso é muito importante e não deixar de acreditar no mercado internacional. Certo. E a esse nível, quais são os mercados mais interessantes, com mais potencial? São aqueles tradicionais ou há aqui outros mercados que merecem destaque? Sim. Nós atuamos claramente em 3, 4 mercados. Fazemos muita promoção em Espanha, o Reino Unido, a Alemanha, a França e o mercado novo é os Estados Unidos, claramente. Toda a gente fala dos Estados Unidos. Deve ser um dado comum, já deve ter ouvido de falar muita vez, mas é uma realidade. Começamos a ter grupos dos Estados Unidos, a TAP tem rotas frequentes para Lisboa. Lisboa, apesar de ser um hub da Europa, mas vai ser... Temos que saber utilizar e aproveitar toda esta dinâmica e, sem dúvida, o mercado novo, se quisermos assim chamar, é os Estados Unidos. A Alemanha também. O mercado suíço também já aparece, que é uma coisa nova, que nunca tínhamos feito nada, está a aparecer. Mas, sim, sobretudo, aqueles tradicionais estão. As novidades. Mais tarde, acreditamos que possa começar a haver qualquer coisa do Brasil. Mas temos que ter mais cuidado, porque não é tradição, até hoje, o mais que nós trabalhamos muito de corporate. E o leisure é, sobretudo, o wedding. Não está ainda muito focado no mercado de Lisboa. Mas, sim, é sobretudo estes quatro países. Percebi que uma das novidades é, de facto, essa questão da cozinha. Quero-nos falar um bocadinho sobre... A cozinha é, de facto, uma grande aposta, porque é o lado onde a taste pode crescer mais. Nós temos os nossos quatro vénios, que ocupamos com regularidade com os eventos. E a nossa aposta é ir fora. Ir à procura dos grandes eventos. Servir fora dos nossos espaços. Hoje em dia já temos alguma capacidade para o fazer. Mas é, sobretudo, a forma do nosso grupo poder crescer. É com essa capacidade de resposta e de capacidade de fogo, digamos assim. Produção. De produção. O fogo, se calhar, não é um bom termo nesta altura do ano. Mas sim, de produção, para chegar a muito mais eventos com qualidade. Que já poderíamos, nós já poderíamos dar à chegada, mas preferimos, com calma, fazer as coisas bem feitas, com segurança e entregar qualidade, que é aquilo que nós temos entregue desde a nossa Constituição. Ok. Referiu também que estão à procura de novos espaços. Há aí alguma novidade que se possa já desvendar ou ainda é cedo? Ainda é cedo. Repare, na nossa pesquisa permanente de crescimento, isto é um dado. Quer dizer, temos que estar sempre à procura. Nunca estamos desatentos ao mercado. Estamos atentos ao mercado e o grupo está, com certeza, com condições que se essa oportunidade aparecer, estaremos lá para, digamos, efetivar esse negócio, ou essa parceria, ou essa aquisição, o que seja. Ok. Há um tema que, enfim, acho que no pós-pandemia ganhou uma nova, enfim, talvez uma nova dinâmica, que é a questão da sustentabilidade. E é evidente que as empresas de catering estão aqui debaixo dos holofotes. Excelente. Como é que vocês trabalham essa questão? Como é que é possível começar a dar passos para tornar a operação, a atividade mais sustentável? Desde logo, na nossa preocupação na aquisição de produtos, matéria-prima, não é? Procuramos produtores com essa preocupação, com esse desígnio. E dentro da empresa, todos os métodos de não desperdício estão sempre presentes. E, portanto, é uma preocupação. Sabemos que o cliente que nos procura, e, sobretudo, o mercado internacional procura muito isso, é um fator de decisão, hoje em dia também já, a sustentabilidade. E, portanto, estamos atentos. Tudo o que é os passos, digamos, básicos e primordiais da área do negócio, estamos a fazê-lo e é uma preocupação da tese, sem dúvida. Um dos aspectos relacionados com essa questão tem que ver com o que fazer àquilo que sobra de um evento. É difícil encontrar soluções para essa questão? Nós temos duas áreas. No catering contratado, na verdade, há pouco desperdício. Porque uma empresa contrata x de refeições e raramente não falha. Quer dizer, o desperdício é, digamos, é mínimo. Quando temos situações de buffet, que são as situações em que não podemos controlar aquilo que é produzido, nós reencaminhamos quase tudo para a refood. Portanto, temos um acordo com dois centros da refood e não há desperdício. Portanto, é utilizado, temos essa preocupação. Não há nada que vá para o lixo. É utilizado e é reencaminhado de uma maneira solidária e, portanto, não há desperdício na Teste, digamos assim. Nós estamos na BTL e, portanto, queria terminar aqui a nossa curta conversa perguntando-vos qual é que é a importância para a Teste de estar numa feira como a BTL. É simples. Temos que estar. O mercado, onde o mercado está, nós temos que estar. Onde as coisas acontecem, nós temos que estar. É um ponto de negócio único no mercado do turismo, no mercado do trade, no mercado dos eventos, no mercado das viagens, no mercado dos incentivos, dos congressos. E a Teste, que está enquadrada dentro deste âmbito de negócio, tem que cá estar. Está a correr bem. Estamos inseridos no plano dos OCD buyers e, portanto, tivemos bastantes reuniões com parceiros internacionais e, portanto, está a correr bastante bem. Muito obrigado por esta conversa e por este bocadinho aqui na BTL. Muito obrigado. Obrigado.